Olá galerinha, eu sou o pai André Luiz. Eu vou ensinar pra vocês hoje uma das simpatias mais antigas do mundo, que é considerado um pacto com o Exu, tranca a rua, para destrancar os seus caminhos e trazer muito dinheiro no seu bolso. A primeira coisa que você vai fazer é pegar um cortador e cortar suas unhas. Galerinha, você cortou as 10 unhas suas, por que você cortar as unhas? Porque as unhas é o que toca o dinheiro. A primeira coisa a pegar o dinheiro é as unhas. Então você vai pegar uma nota de 2 reais, vai pegar as 10 unhas que você cortou da sua mão, vai colocar dentro da nota de 2 reais, igual eu estou fazendo aqui, todos os pedacinhos dela. A canela, o pó da canela, é um atrativo para abrir os caminhos financeiros. Você vai colocar um pouquinho assim, igual eu coloquei, dessa maneira aqui, vai dobrar essa nota. Você vai dobrar essa nota fazendo um embrulhinho assim. Do jeito que eu estou fazendo aqui, se você tiver na sua casa, igual eu tenho aqui uma fita crepe, você vai pegar a fita crepe, bem simples, para não perder nada que está ali dentro. Passa a fita crepe aqui. Fazendo um embrulhinho mesmo, para ninguém pegar, para ninguém saber. Fez esse embrulhinho, galerinha? Você vai ter que ir numa encruzilhada de terra, meia noite em ponto, abrir um buraco, enterrar lá, e entregar seu tranca-rua, para ele cobrar gíria e corrigir a seu favor. E você vai ver como que muito dinheiro vai entrar na sua mão, as portas vão se abrir para você, e todos os caminhos estão trancados, vão ser destrancados, e você vai ter sucesso profissional em tudo na sua vida. Muito axé, galerinha! Tchau! Tchau!